Bem, agora nós vamos falar sobre a agressão infantil, mas de uma outra maneira. Na manhã de hoje, o curso de psicologia da UFSM de Santa Maria, no centro do estado, promoveu uma manifestação pública para lembrar o dia mundial contra a agressão infantil, que foi agora em 4 de junho. O dia ajudou, muito sol e temperatura agradável. Foram várias ações reunindo algumas entidades e parcerias, principalmente para alertar sobre um tema muito importante, a agressão infantil. Segundo essa professora, integrante do Núcleo de Ações e Pesquisas em Saúde, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSM, 90% dos casos de violência acontecem dentro de casa. A cada quatro grupos de pais, três, do ponto de vista de punição física, usam da disciplina mais violenta para educar os filhos. O espectro da violência é muito amplo, mas a ideia é que a gente possa trazer para a sociedade uma sugestão, uma opção de cuidar da criança de maneira mais amorosa, mais saudável, mas também colocando limites, também colocando a disciplina de maneira não violenta. A programação se concentrou ao lado aqui do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria. Atividades que agradaram a cerca de 100 crianças de duas escolas da cidade, que vieram ao local para aprenderem, mas também se divertirem muito. Vitória já andou a cavalo, mas mesmo assim quis aproveitar a oportunidade oferecida pela equipe da ecoterapia. Está gostando dessa atividade hoje aqui? Sim, está muito incrível, tudo muito bom. Está divertido? Muito. Entre as atividades, os cavalos chamaram mesmo a atenção da meninada. A pesquisa de mestrado desta psicóloga tem como tema a efetividade da ecoterapia no enfrentamento de problemas comportamentais em crianças. E segundo ela, as contribuições que a prática traz são muitas. Benefícios físicos, benefícios emocionais, benefícios educacionais, né, de aprendizagem, melhora da autoestima, autonomia. Todas as atividades da manhã de hoje abordaram os maus tratos infantis através de ações culturais direcionadas aos alunos. Foi uma iniciativa muito boa realmente para chamar a atenção, chamar o público, os pais, as crianças. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto